Boa noite, boa noite, estamos ao vivo Com mais uma live do Portal de Arturos Bem-vindos Todos que vão assistir gravado, sejam muito bem-vindos Lucy, Denise, galera chegando, muito bem-vindos Como é que tá o som, pessoal? Já me confirma se o som tá legal Marise chegando, bem-vinda Turismo Holístico, bem-vindo Lohane, bem-vinda Maria, bem-vinda O som tá legal, gente? Lenise, bem-vinda Beta Calmonini Cláudia, bem-vinda Maria, bem-vinda Ângela, bem-vinda Ah, bacana, ótimo Maravilha Vamos aguardar os nossos queridos convidados A Beth já tá por aqui Kátia também, bem-vinda Vamos colocar a Beth aqui com a gente Olá 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 Meu amor Tudo bem? Tudo e você? Maravilha Melhor agora que eu tô aqui com você E com a nossa querida Marise Coisa boa Live de família hoje Família Arcturiana Isso, live de família Que massa Receber vocês aqui Nossa A delícia tá aqui Alguém disse aí Que o som tá um pouco baixo Eu não sei se é o seu O meu tá baixo? Alguém disse aqui Só um pouco baixo Mas ok Eu estou no volume máximo Você tá perto do som? O teu tá bom pra mim? Tá bacana? O seu também tá bom pra mim Acho que deve ser o volume do celular da pessoa É possível Marise chegou também Ê, delícia Eita, recusou Vamos ver Quando tem alguma coisa Coisas da tecnologia Bem-vindo a todos que estão chegando Não tô conseguindo dar o nome em todo mundo Tá muito rápido Lorena Cate Elice Eticista Graciela Denise Claudiana Gente Delícia tá aqui com vocês Alguém disse Acho que a Marise disse aqui Que o som É o meu fone, eu acho Diz que o seu tá baixo Vendo que o meu tá bom Vê aí Na sua tecnologia Ana Cláudia Bem-vindo Hein? Melhorou agora? Vamos ver Ei Olá Tudo bem? Tudo e você? Melhor agora Tudo ótimo Nossa Achei que eu não ia dar conta De chegar aqui hoje Não De manhã eu estava Morrendo E aí do nada Saí das catatumbas Passou umas três horas E voltei Falei O que é isso? Quem é esse ser Querendo Correr uma maratona? Vai entender, né? Coisas Da reprogramação Terrena Jesus O que é isso? A gente sabe o que é, né? Eu tô só enchendo o saco A gente sabe o que é A gente sabe o que é Eu tô enchendo o saco, né? Mas é É uma delícia É só se permitir, né? Deixar a onda vir E deixar ela passar, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ótimo Muito bem Maravilhoso Tô feliz da vida Ele tá reinando aqui Absoluto Entre as mulheres Tá Tá no meio da mulherada E aí, gente? Como é que foi A semana pra vocês? Foi ótimo Ontem eu também tava meio down Hoje eu tô mais elétrica Mas tá tudo bem Vai ter É só respeitar Gente, aconteceu uma coisa agora Antes da gente, né? De fato, começar Assim Assim, eu confio muito No trabalho que a gente faz De verdade Assim, a confiança só aumenta Diariamente Digo na questão do humano Do racional Da energia velha, né? Que fica ainda Sim Só que hoje foi o pipoco final Pra, assim, se eu tinha qualquer sombra De dúvida De qualquer coisa Pra eu cientificar E até se a pessoa concordar E vira a tona E vira a tona pra poder falar Falei pra ela que eu não iria falar o nome Mas é a segunda sessão que acontece isso Eu e essa pessoa Como ela já tá pré-disposta A liberar os medos Eu entro em contato Com a alma dela E ela fala pra mim E o corpo Fala, ó Eu tô exato Na minha missão certa Não tem nada de errado aqui E eu estou pronto Para liberações Ele fala Então Não a primeira vez Ela não me falou nada Ela não queria Muita conversa Ela queria energização Ela só veio me procurando Pra fazer reiki Eu falei, ó Vou fazer umas coisinhas a mais Ela tá bom Quando eu entrei no campo dela Na primeira sessão Veio uma cena E na segunda Outra Eu vou já mesclar as duas E trazer pra vocês A constatação Na primeira Mostrou muito Dessa encarnação É uma mistura de outra Ela trazendo medos De outras encarnações E Tendo que passar Por coisas similares Mas não chegando No desencarne Tá Pra ela liberar Esses medos Então você entende Que às vezes Um acidente Você fala que é horrível Não ela Tinha que vivenciar Pra liberar aquele medo Então primeiro Mostrou ela pequenininha Se afogando E uma pessoa de idade Tirando ela Nessa existência E na outra sessão Veio ela cortando o dedo Só que da hora Que ela cortou o dedo Eu a vi direitinho Com o cabelo preso Assim Muito medo De coisas que cortam Faca Mostrou uma cena De uma outra encarnação Ela decapitando O próprio braço E aí a gente cuidou Dessas memórias E tal E foram energias Completamente diferentes Que a gente trabalhou Hoje eu senti Que era uma coisa Muito física A gente Mais nela A gente tá fazendo Um trabalho Mais de energia física Porque ela trouxe Tudo isso pro corpo Bom Na primeira sessão A gente não tinha falado nada Ela ficou assim Eu me afoguei Quando eu tinha tal idade Quem me salvou Foi essa senhora Minha avó Como é que você sabe disso Eu não sei Teu corpo me falou E hoje Ela mostrou a mão Com o dedo cortado Eu cortei hoje Na hora do almoço E eu tava com o cabelo preso Do jeito que você falou Só que eu tenho medo De faca A vida toda A vida toda Faz todo sentido Isso Então assim Gente Só tô trazendo pra vocês A beleza Que o corpo O corpo tá trazendo Esses sinais Do nosso inconsciente Então se você tá passando Por uma situação Ou ai quebrei o pé Ou não sei o que Entenda que isso É só um sinal E tá suavizando Porque tudo que a gente Tá guardando No inconsciente Como medo Tá se reproduzindo Pra você Literalmente Liberar essas memórias Tá bom Não tá nada de errado Você tá down Tá não sei o que Você está liberando Então é só a gente Encarar com uma outra Com uma outra perspectiva Então eu quis trazer isso Tá acontecendo muito Nos atendimentos E isso A pessoa que tá muito permissiva E não luta Dizendo Ah tô ótima Não sei o que Não gente Você encarnou na terra Você não tá ótima não Vamos encarar a verdade Vamos Vamos cair na real Vamos cair na real Mas você é ótima Sua essência é maravilhosa Perfeita Mas a gente tá Reaprendendo Lembrando Então assim É maravilhoso Quando o próprio espírito Se diz É essa É a verdade Então eu vento E aí as liberações Elas vão sendo Mais contundentes Dependendo da permissão Da pessoa que escolhe ver Tá bom Mas Maravilhoso Então tá rolando É verdade Tá gente É muito mais profundo Então não acha Que você tem que viajar Pra outro lugar O teu corpo Vai sinalizar tudo Porque você tá vivo Nesse corpo E teu espírito Tá aqui Tá bom Era só isso Que eu queria falar Eu não resisto mais Sabe É Tô seguindo Tô seguindo Mãe Maria E que a gente ia falar Sobre paz E diz Tem tudo a ver Comigo E tem tudo a ver Com a Marise E também Com o meu Deus Porque nós que analisamos A mãe Maria Esse ser De imensa luz De Tanta amorosidade Tem tanto Nos pedido Que a gente se torne Os filhos da paz Isso E eu já tô aqui Bem emocionada Ela é linda Sabe Beth Eu tava há pouco Fazendo esse resgate De memória Dessa pessoa E ela tava assim Bem Sabe quando você Vê um pouco mais nítido Que ela falou Que eu tô trabalhando Muito com energia física Agora Que eu tô integrando mais Aí eu olhei Por um segundo Falei Cara Isso tá acontecendo mesmo Que era tão real Igual eu tô vendo vocês Sabe por um segundo Assim Mas eu tô lá No escritório E ao mesmo tempo Eu tô nessa câmera Aqui com a mãe Maria Olhava assim pra ela E ela só Ela só lia Os meus pensamentos Ela colocou a mão No meu ombro Você não tem mais tempo Pra isso Você não tem mais tempo Pra duvidar Chega Olha bem O que que tá acontecendo Com todos vocês E eu falei É verdade mãe É porque tá tão nítida Ela é lógico Você tá Se quantificando O teu corpo físico Ele tá se sutilizando Pra ver Na mesma alçada É comum Que você assuste Você via de uma maneira Mais holográfica Agora você tá vendo De uma forma Mais contundente Tá tudo bem Para Vocês precisam parar De desconfiar De todas as camadas Que vão ser Reabertas E aí Foi gostoso Aquilo Porque era uma dúvida Nada Era tipo uma pedrinha De verdade Porque eu já fui De duvidar Falei Putz Que coisa linda Então assim Gente Ela é a grande mãe Ela tá fazendo um trabalho Muito Muito sério Junto com o mestre Jesus Na terra Mentor de todos nós Ela acolheu a gente Em muitas outras encarnações Ela ó Tá aqui Um a um Fazendo um trabalho Minucioso Em cada memória Em cada trauma Em cada fractal Em cada nome Que os PQV Que o povo dê Entendeu? É muito É muito lindo É bem por aí É bem por aí E a gente se conecta A essa frequência De amor Toda vez que a gente Abre o nosso coração Para receber É a partir Desse espaço De abertura Que a gente consegue Acessar Essa grandiosidade Dessa luz Que eles transmitem E que a gente Pode receber Se a gente escolher Amados filhos da luz Que lindo momento No coração Assim como os outros Que aqui se encontram Batem nisso Numa só felicidade Vocês não tem noção De quanta Quanta coisa Está acontecendo Para que vocês Possam enfim Despertarem Desse adormecimento De tanto tempo Vocês pensam Vocês pensam Que são apenas Os canalizadores Que trazem para vocês Essas mensagens Que fazem esse trabalho Não queridos Todos vocês Estão no trabalho Todas as suas escolhas Levam vocês Para um novo espaço Para um novo espaço Aquele espaço Que você está escolhendo Dentro do seu ser O seu ser Já está reconhecendo Qual é o seu caminho O seu ser Já reconhece A sua luz E reconhece Que esse caminho Está te levando De volta Para você Nós estamos aqui Apenas observando Fazendo parte Dessa paisagem E vibrando A cada momento A cada frequência Que vocês elevam Mais um pouco Vocês são os escolhidos Filhos da paz Aqueles que estão Escolhendo Viver as suas vidas A partir do seu mundo Interno Escolhendo A não violência Escolhendo Sair do embate Diário Das palavras Dos pensamentos Das ações Das atitudes E dos comportamentos E tão grande É a nossa felicidade Quando percebemos Em vocês Muitas vezes A luta interna Em escolher A paz Ao invés De escolher Os antigos Caminhos As antigas Atitudes Que vocês tinham Reconhecemos Que há uma luta Interna Mas que cada dia Se abranda mais Cada dia Se torna mais fácil Você escolher a paz E viver a paz No seu coração Porque você já consegue Reconhecer Que fora de você As coisas já se modificam Pela sua costume Por essa energia Que você já transborda Nós convidamos vocês A permanecerem Na sua busca Porque vocês já estão Encontrando Então Eu sinto Sinto A frequência De alguns O cansaço Como se estivesse Prestes a desistir Porque não sabe Qual é o caminho O caminho É seu Ele é interno Não busque Não busque fora Quando você está Fora Você está Buscando Lugar que não Vai lhe trazer A clareza Busque dentro De você Esses filhos Que se encontram Trazendo essas Mensagens Para vocês Abram seus corações Cada vez mais E tornam-se Cada dia Mais pacíficos E através Do exemplo E do amor Que colocam Em todas As suas ações Demonstram Para vocês Que essa possibilidade Está aí E que também É para você Não abra mão Disso Que está aí Para você Filho amado Tão querido Todos vocês Eu os abraço Sempre que posso Cubra suas dores Com o manto Da tranquilidade E fico Imensamente Feliz Quando tenho A oportunidade De estar Com vocês Posso dizer Que de uma forma Mais direta Quando posso Trazer Essas palavras Faladas Através Desses Trabalhadores Que se colocam À disposição Para essa tarefa Amados Nunca se esqueçam Do quanto São amados Do quanto São queridos Bom novos E do quanto Estamos próximos A vocês Abram-se Para o seu ser E elevem Cada vez Mais A sua Frequência Librando Na luz E na paz Vocês São os nossos Filhos Amados Vocês São os Filhos Da paz Aqueles Que farão Uma diferença Nesse processo De transição Levem A paz Para que ela Se perpetue Em todos Os corações Receba O nosso amor E a nossa gratidão E neste fluxo E nesta conexão Não Você não vai falar Por nós Você vai falar Você Mestra De si A própria Fonte Criadora De si Fale Vai chegar Do momento De você Se entregar A você Mesma Para sempre E assim Todos nós Eu Não sou Marise Como muitas Versões De quem eu fui Em tantas Galáxias Em tantas Passagens Em união Com a nossa Amada Mãe Com o nosso Amado Mestre Jesus Com muitas Raças Das quais Nós Já Experenciamos Viver Em múltiplos Corpos Em muitas Dimensões Desde a Poeira Ao nada Estes Somos nós Desde o Núcleo Central De uma Consciência Planetária Estes Somos nós Desde um sol Escaldante Dando vida Todas as Vidas Estes Somos nós Estes São todos Vocês Então Hoje Eu convido Não apenas Com a Força Daqueles que São mais Antigos E trabalham Para nos Ajudar Mas também Com a Verdade Sobre quem Vocês são Sobre a Verdade Sobre a Fonte Criadora De quem Vocês são Então eu Convido Para que Vocês Fechem Os olhos Para acionar Esta Fonte Criadora Que está Pulsando Em seus Corações Aqui e Agora Só percebam Que o coração Vai começar A acelerar E uma Vibração Sutil Em sua Boca Em sua Garganta E um leve Toque Entre as Sobrancelhas Vocês Não buscam Por Deus Ele está Pulsando Agora Aqui E vocês Podem Imaginar Brincar Acessando Um raio De luz Imenso Como um Cristal E se Verem Se Aproximando Tocando Gentilmente Neste Cristal Com as Duas Mãos E percebam Um fluxo De energia Passando Por seus Corpos E vejam A si Mesmos Sendo Congruídos Nesta Força Cristalina Que Faz Com que Você Se Bane Desta Paz Desta Inteligência Deste Eu Sou Jamais Vivido Tão Somente Fora Mas E Principalmente No centro Da sua Maestria E se Reconhecendo Como um Verdadeiro Mestre Percebendo Que as Dúvidas Se Cessam Percebendo Que Você Sempre Se Tratou Daquilo Que Chama De Deus Um Lugar A Única Frequência Amorosa Que Existe Neste Universo Você Então Quando nós Dissemos Que vocês Estão Longe De Casa É Porque Vocês Estão Longe De Vocês Mesmos E Percebam Em Seu Peito E Esta Luz Atravessando Teu Estômago Dissolvendo As Estratégias Endurecidas De Uma Energia Desnecessária E Vocês Se Enviando Esta Mensagem Eu Sou Deus Em Mim E Percebam Que Numa Única Frase A Luz Inunda Inunda Seus Braços Suas Pernas E Vocês Começam A Se Envolver Pela Mais Pura Luz Dissolvendo Principalmente Aqueles Que Já Escolheram Em União Com Todos Aqueles Que Vocês Mais Acreditam Do Que Vocês Mesmos Porque Nós Realizamos Em Outra Estratégia As Devidas Comunicações Por Amor A Vocês E Vocês Mesmos Como Meu Eu Aqui Falando Numa Outra Camada Dimensional Cuidando De Mim Mesmo Porque Eu Não Acreditava Em Mim São Vocês Mesmos Se Trazendo Caminho Então Percebam Seus Corações Inundados Percebam Este Encontro De Não Tão Somente Olhar Aqui Para Baixo Mas De Se Inclinar Olhando Para Cima E Vendo O Fluxo Energético De Quem Você É E Perceba Que Um Algo Está Acontecendo Aqui Porque A tua Luz É Tanta Que Você Se Sente A Própria Terra A Sua Luz É Tanta Que Você Se Encontra No Colo Daquilo Que Você Chama De Deus A Paz É Tanta Que Você Não Consegue Descrever O Amor É Tanto Que Faz Você Simplesmente Entender Do Que Você É Feito Nós Não Precisamos Mais Criar Caminhos Difíceis E Distantes De quem Nós Verdadeiramente Somos Basta Apenas Começar A Olhar A Força Da Grande Paz Que Está Retornando Ao Seu Ser É A Força Do Universo É A Força Das Estrelas É O Nome Que Vocês Quiserem Dar Porque Não Importam Mais Os Nomes Desde Hilarion Do Mora Nada Sananda Portia San Germán Lanto Cotume Serapis Dei E todas As Civilizações Já Ascensionadas Em Tantas Camadas Em Tantas Adversidades Pelo Universo Em Centenas De Raças Que Vocês Até Se Assustariam Se Avissem Sendo Que Vocês Mesmos Já Passaram Pela Experiência Corpórea Tantos Nomes Tantas Referências Tantos Lugares E Cada Um Sendo Quem O É E É Este Resgate Que Vocês Estão Passando Agora Aprendendo A Resgatar A Si No Amor E Quanto Mais Vocês Fizerem Isso Nunca Mais Nunca Mais Nunca Mais Vocês Vão Deixar De Lembrar De Quem Vocês São Não Tem Mais Volta Não Tem Mais Volta Não Tem Mais Volta Então Percebam Uma Esfera Dourada Abraçando Todos Vocês Em um Alinhamento Cristalino De seus Corpos Trazendo a Verdade E E quando Eu digo Cristalina Porque Estamos Usando A Energia Dos Cristais Da Terra E de Outros Mundos Apenas Usem Daquilo Que Vocês São Feitos E Deixem Transmutar Este Peso Que Vocês Carregam Em Seus Estômagos E Digam Eu Só Aceito Eu Aceito Eu Aceito Voltar A ser Quem Eu Sempre Fui Eu Aceito Voltar A ser Quem Eu Sempre Fui Só Sinta Só Perceba Porque Pela Primeira Vez Hoje Vocês Estão Verdadeiramente Se Abraçando Com Sinceridade Com Apreço Com Esperança Tendo Coragem De Ver As Profundezas Que Existem Em Tua Alma Não Há Mais Nada O Que Tenha De Ser Feito A Não Ser Seguir Lembrando De Quem Você É Então Hoje Você Não Pede Mais A Ninguém Porque A Grande Verdade É Que Você Sempre Pediu A Si Mesmo Para Não Viver Em Circunstâncias Desastrosas Era Pedido Ajuda Porque Porque Vocês Então Você Não Recorre A Nada Fora Você Recorre Dentro De Você E o Teu Próprio Magnetismo Atrairá O desenho Necessário De Pessoas Coisas Olfatos Para Você Continuar A Sua Caminhada Respirem E se Façam Favor Não Apaguem De Jeito Nenhum A Lembrança Que Foi Ativada Em Seus Corações Eu Hoje Sou Marise Mas Num Plano Dimensional Já Ascensionada Me Chamou Rina E a Bem da Verdade É que Ninguém Ascensiona Porque Vocês Já O São Vocês Que Criam As Etapas E As Dificuldades Mas E se Eu Disser Que Não Tem Etapa Como Seria E Tudo Bem Minha Parte Criou Um Caminho Porque Ela Gosta De Brincar Não É Errado Mas Façam Bem Feito Porque O Mundo De Dores Acaba Hoje Caso Você Escolha Respire Respirem A Própria Luz Respirem A Própria Maestria Na Verdade Que Tudo São Mestras Voltando Saudações Seguindo Nesse Caminho Vamos Levá-los Agora A Experimentar O Seu Eu De Quinta Dimensão Nessa Respiração Profunda Visualize Agora Um Corredor De Luz Acima Do Seu Chakra Coronário Você Se Biloca Sua Consciência Para Dentro Desse Corredor E Sobe Na Velocidade Do Pensamento A Sua Chegada É no Portal Portal Da Ascensão Aonde Um Irmão Irá Lentamente Abrir Um pedaço Desse portal Já que Vocês Não podem Adentrar Ou então Não Voltariam Ao Abrir Uma Parte Desse Portal Você Sente Agora Na Sua Consciência Espírita A Energia Da Quinta Dimensão Visualize Agora Caminhando E agindo Como um ser De quinta Dimensão Sinta A Paz O Amor A Leveza Que Experenciamos Aqui Essa É uma Oportunidade De Lembrarem Seus Corpos A Sensação Dos Movimentos Do Seu Poder Criador Que Nessa Dimensão É Completamente Utilizado E Vocês Esqueceram Perceba Como Você Manifesta Tudo Ao Seu Redor Por Mais Alguns Segundos Você Pode Experimentar Essa Experiência Vamos Vamos levá-los Agora Para o Lago De Cristal Em Arturos Visualize Sua Consciência Chegando Num caminho Num caminho De Luz E Uma Construção Que tem Um aspecto De uma Grande Tenda De vidro Você Você Adentra A Essa Tenda E Visualiza Um Grande Lago No No centro Desse Lago Há Um Cristal Etérico Gigantesco Você Senta Na Beira Desse Lago E Sente A Energia Desse Cristal Mole Seus Pés Perceba O Quanto Essa Energia Atua Em Seu Corpo E Ativa As Suas Memórias Cristalinas Seu DNA Cristalino Agora Começa A Ser Ativado Mais Profundamente Relaxe E Permita Esse Processo Você Continua Sendo Seu Eu De Quinta Dimensão Perceba Perceba A energia De Arcturus Ao redor Do lago Há Há Vários Irmãos De Várias Raças Diferentes Há Mestres Há Há Outros Irmãos Da Terra Em Meditação Perceba Se Se você Recebe Alguma Mensagem De Alguém Se você Recebe De algum Irmão Arcturiano Algum Movimento Tua mensagem Afinal Muitos De Vocês Ou Todos Que Estão Tiveram Uma Vida Arcturiana Quem Sabe Alguns De Vocês Encontrem Seu Fractal Arcturiano E Relembre Dessas Memórias E Essa Energia Aproveite Esse Momento É a sua Experiência Multidimensional Bem Agora Você Se Levanta E Retorna Para a Porta Dessa Tem Segue Um Caminho De Luz E Ao Fim Desse Caminho Vai Constar Novamente O Corredor De Luz Com O Qual Você Viajou Até Aqui Você Entra Nesse Corredor E Desce Na Velocidade Do Pensamento Sua Consciência Fica Alguns Centímetros Acima Do Seu Corpo E Você Vai Retornando Ao Seu Eu Humano E Entra Novamente Em seu Corpo Em Perfeito Alinhamento É É hora Meus Irmãs De Integrar O Seu Eu Universal O Seu Eu Cósmico A Sua Origem Galáctica E Que Se Fundir Ao Seu Eu Terra E a Sua Natureza É o Movimento Da Integração De Seu Corpo Alma Espírito É o Momento De Vocês Se Tornarem Seus Eu Superior Nós Somos Os Arturianos E Gostamos De Nos Conectar Com Vocês Saudações Que Lindo Que Lindo Suavidade Que Contorno Belíssimo Tão Verdadeiro Ai Posso Contar O Que Eu Vi Quando A Bete Começou Foi Amaciando As Crenças Das Pessoas Eu Vinha Disparando Umas Energias Amorosas Como A Nossa Grande Mãe Desverdeada Com Branco Rosa E Abraçando As Pessoas E Sendo Colocado Numa Linha Do Tempo Para Também Ser Ativado Quando Outras Pessoas Assistirem E Também Se Tornando Uma Gravura Na Memória Do Planeta Para Que Qualquer Pessoa Que Tem Algum Vestígio Similar Se Conecte A Isso Muito Complexo Foi Se Formando E Foi Dando Uma Suavizada Nas Crenças As Pessoas Foram Soltando Um Pouquinho Nas Resistências Alguns Até Não Acreditando Muito Que Estavam Fazendo Uma Beleza Tá Tudo Certo Porque Rolou E Aí Disso Foi Elevando A Vibração Em Cima Da Confiança De Só Acreditar Mais Na Mãe Do Que Neles E Quando Coloca Nessa Nessa Validação Que Ela Trouxe A Criança Fica Válida Nossa Sua Amada E Aí Veio Um Outro Estágio Que Aí Entrou Eu Eu Mesma A Rina Que Ela É Uma Mestra Ascensa Em Quinta Dimensão Ela É Toda Dourada E Aí Quando Eu Estava Me Comunicando Estava Passando Pelo Lanto Pelo Coutume Pelo Humor Por Um Monde Gente Eles Não Vai Em Você Porque Agora É a Hora Da Validação Você Não É Mais Bebê Ai Tá Bom Ai Tá Bom Ai E Aí Eu Me Vi Em Comunhão Com Lá Eles Falam Rina Mas Rina Vou Falar Em Português Rina O Acento Rina E Aí Eu Fiquei Toda Dourada E Aí Ela Mostrou Isso No Centro No Nosso Corpo Físico Não Fazendo Com Que A Gente Trasse Um Caminho Para Chegar E Aí Meu Coração Começou A Disparar Muito Sabe Falei Nossa Que Que É Isso E Aí Ela Ela Mostrou Essa Visualização Ela Falou É Só Você Querer Tocar O Teu Próprio Cristal É Só Você Se Ativar Nele Você Coloca A Mão E Se Torna Um Então Eu Vi Várias Pessoas Fazendo Isso Trazendo Uma Sutileza Pro Corpo Acalmando Algumas Regiões Relaxando E Aí Sabe Foi Lindo Só Que O que Que Aconteceu Disso Dessa Validação Foi Feito Uma Análise Do Grupo Que Tá Aqui Que Mesmo Fazendo Tudo Isso Eles Ainda Não Eles Ainda Não Acreditam Eles Ainda Mais Se Apoiam No Outro Essa Construção Do Eu Ainda Ela Tá Muito Assimilada Eu Preciso De Mais Eu Preciso De Mais Aí Eu Vi O fluxo Da Conexão Arcturiana Chegando No Mar Porque Eles Entenderam Com Muito Carinho Que Muitos Não Se Vem Como Ascensos E Aí Começou Essa Subida Porque A Pessoa Ainda Tem A Construção Do Caminho Que Tá Tudo Bem Como a Rina Falou Tá Tudo Certo Então Aí Começou E Havia Esse Tubo Luminoso Como Eu Estou Vendo Esse fio Eu Gosto Falar Isso Para vocês Entenderem A clareza Do que É Não Sou Psicótica Nem Esquizofrênica E Aí Subiu Esse tubo Eu Falo Que O povo Acha Não Toma Taja Preta Nada Conta E Aí Foi Subindo E Um Fluxo Do Pulsário Energia Leve Brincalhona Dos Arcturianos E O Mais Incrível É Que Eu Sentia Toda Essa Energia De Arcturus Nesse Lugar Específico Que eles Fazem Isso Direto Banhando As Consciências Ali Para a Pessoa Pegar Um Pouco Da Leveza Do Que Aconteceu Já Ali A Própria Pessoa Numa Outra Experiência Encontrando Parênteses Só Que eu Vi Muita Criança Arcturiana Tinha Muita De Várias Raças Mas Principalmente A Nova Era New Age Ali E Caramba E Eles Eram Muito Muito Legais A A A Gente Se Divertia E Se Comunicava Criando Coisas Com a Mente Aí Vinha um Fluxo Sabe Criando Bolas Energéticas Só que Não tinha Movimento Físico Era Com a Mente Era Muito Engraçado E tal Bola Energética De Água Molhava E o que Você Fez E eles Riam Era Muito Divertido E Tava Vários Níveis De Mestres Ali Pela Galáxia Foi Um Encontro Assim E Muito Leve Muito Sutil E Eles Com Todo Amor Da Vida Fazendo A Leitura Da Mente Ainda Das Pessoas Que Estão Aqui Entendendo Que Ainda Acredita Que É Muito Distante Essa Coisa Da Ascensão Então Eles Falaram Num Nivelamento Que É Permissivo Para Vocês Acreditarem Porque Vocês Ainda Acreditam Que Precisa Do Caminho Ai Gente Isso É Amor E Na Hora Da Volta Vi Vários Vi Jesus Em Muitas Composições Lá Também Passou Uma Mensagem Linda Lá Para Todos Foi Maravilhoso E No Retorno Vi Vocês Descendo Eu Vi Esse Portal Da Ascensão E Boa Parte De Vocês Se Integrando E Se Reconhecendo Porque Abriu Esse Portal E Tinha Vários De Vocês Lá Vários Que Estão Aqui Tá Eu Vi Um Um Lindo Assim Então Alguns Voltaram No tubo E Parte Ficou Um Tempinho Ali Abraçando E Quando Entrou Teve A Oportunidade De Abraçar Em Carne Jesus Maria Toda Galera Mas Era De Uma Veracidade Assim De Tocar Na Pele Assim Todo empolgado Olhando pra Mão Olhando pra Vestimento É Isso Mesmo Tô Tocando Isso Que Legal É Real É Lógico Que É E Vocês Parte de vocês Do inconsciente De vocês Se divertindo Assim Com Esse Reencontro Com vocês Mesmos Que Tá 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 Distante Gente De De Ego De É É Tá Em Casa De Verdade Sabe É A Gente Conseguiu Só que Vocês Precisam Acreditar Que A Gente Conseguiu Sim E Aí Foi Só Isso Quando Você Falou Dessa Questão De Esquizofrenia De Cetra Tá De Preta Quando Eu Comecei A Comunicação No Centro Espírita Eu Passei Por Uma Série De Reflexões Internas Comigo Mesmo Eu Não Sou Louca Então Eu Não Sou Louca Se eu Nunca Fui Com Médio Se eu Nunca Tomei Médio Então Esse Negócio Tá Existindo Mesmo Eu Não Sou Escritora Pra Inventar Tanta História Porque Cada Dia Era Uma História Diferente Cada Dia Não Cada Comunicação Era Uma História Diferente Aí Eu Me convenci De Que Aquilo Era Real Quando Eu Me convenci De Que Aquilo Era Real Passou Um Tempo Estou Eu Aqui Canalizando Então Quando Eu Comecei A Canalizar Eu Não Passei De Novo Por Esse Processo Eu Já Tinha Passado Lá Trás Eu Já Sabia Que Eu Não Era Louca Então Foi Mais Fácil Aceitar O Processo Mas De Vez Em Quando Eu Duvidava Duvidava E Aí Ele Sempre Me Mandam Um Recadinho Por Uma Outra Pessoa Por Qualquer Caminho Para Validar Tu Tá Duvidando Tome Certifique-se Aí Então Assim É Muito Legal É Muito Importante Às Vezes A Gente Falar Isso Aqui Para As Outras Pessoas Porque A Gente Sabe Que Todos Somos Canalizadores E Quantos De Nós Ainda Não Assumimos Sermos Canalizadores Não Estamos Falando Dessas Consciências Porque Estamos Desacreditando De Nós Mesmos Da Nossa Luz Do Nosso Caminho E De Que Isso É Uma Habilidade Inata Nossa Nossa Bete Mateus Meu Deus Do Céu Caramba Isso Para Mim Foi Sabe O que Acontece Bete Começou A Falar Eu Me Vi Dentro De Vocês Dois Amando Cada Pedacinho De Vocês Tanto Carinho Como a Vida De Vocês É Importante Todo Mundo Que Tá Aqui Nenhuma Alma Escapa Nenhum Poro Nenhum Pelinho Escapa Desse Desse Amor A Gente Não Dá Tem Que Parar De Brigar Porque Não Está Brigando Com Você Está Brigando Com Seu Centro Está Brigando Com A Sua Família Isso Isso Não Pode Mais Acontecer Não Faz Sentido Não É Mais O Caminho É Um Brigando Consigo Mesmo Nessa loucura Porque as pessoas Esqueceram que Se trata De nós Uma única Consciência Fluindo Eu De novo Gente Mas é que hoje Foi mais intenso Eu ouvi o ritmo Da batida Do coração E cada um Tem um jeitinho Um é mais aceleradinho Que é mais jovenzinho Né Esse ser Linda Os dois São lindos Sabe Uma coisa Que delícia Um mais elétrico A outra De uma outra Composição E a gente Usando Essa mesma Mistura Energética Codificada É Pra criar Diretrizes Certas No planeta Pra fluir Em todas As ciências Em toda Inteligência Universal Então por isso Que falam Que cada um É um Né Cada um É uma Assinatura Mesmo É que a gente Vai fazendo As junções Né Porque não Dá pra Operar Sozinha Porque não tem Sozinho Acho que vocês Entendem O que eu tô falando O fluir É a comunhão Dos talentos O fluir Não é essa divisão Ah, não gosto de você Ah, não concordo Isso não existe Nesse lugar O que existe São É a união De várias batidas De coração Numa única Frequência Que vocês sabem Qual é Amor Então Então Conquanto Que a gente Pratique Essa Entrada No outro Igual Eu fiz um Atendimento ontem Foi uma coisa Muito especial Tem sido Sempre é Mas é que Tá ficando Diferente Eu até falei Numa outra live Que eu fiz Eu me curvei Pra pessoa Sim Eu a vi Enorme Eu me curvei E eu comecei a chorar Muito Falei Mestra Obrigada E ela Que isso Marisa E chorou E me abraçou E aí Ela se reconheceu Como a mestra Que ela é Naquele momento Não de Ai, nossa O título Não Mestra de si Mestra de escolhas Mestra de responsabilidade Mestra de se fazer bem Mestra de saber Que ela é importante Mestra de se reconhecer Como essa estrela E foi tão maravilhoso Esse encontro E tá acontecendo Isso com muitas pessoas Esse é o nosso trabalho A gente que Tá, né Despertando aí Ou já despertou Como a Rina falou É Fazer todo mundo Lembrar Tá na hora Das pessoas Se lembrarem De quem elas são De verdade, gente Parar de se contar História É Não achar Que é só a mente Que te leva Pra um lugar Mas perceber Que o seu corpo Tá te levando Pra um lugar É Precisa ficar usando aqui Você usa Seus outros sentidos Né Mas ainda tem Um caminho Porque foi escolhido Por você Mas uma coisa Eu falo pra vocês Vocês já conseguiram Já aconteceu Agora você Quem escolhe O dia Que você quer Pra enxergar Que isso já aconteceu Tá bom? Mas foi muito legal Você falar aí Dos atendimentos Porque chamou A minha atenção Porque realmente Os atendimentos Estão Estão Diferentes Né Antigamente Eu lia Registros acásticos Vinha muito Vida passada Vida passada Vida passada E agora E agora Eu tô acessando A alma Da pessoa Né A história Estelar Da pessoa E tô chegando Muitas pessoas Pra mim Do comando Asta Interessante Que essas pessoas Entram em contato Com essa energia Do comando E diz assim Eu intuí Que eu tinha Que falar com você Eu intuí Que eu tinha Que te contar A turma Tá se ouvindo Né Vamos ver O que vai rolar Mais pra frente Maravilhoso Maravilhoso Gente Que coisa linda Eu só Eu só agradeço Viu Por isso Por vocês Terem escolhido Né E não falo Sozinho A gente Não tá sozinho Me sinto fundida Nessas histórias Nessas Histórias que passaram Na Terra E em outras galáxias Me sinto fundida Com eles Assim lá Né Eles Passando o recado Né Que eles também Estão muito felizes Né Que é só a gente Querer ver a verdade Que já tá acontecendo Logo Muitas manifestações físicas Vão acontecer A gente não precisa Ficar com receio De nada Né Vai Vai vir mesmo Comunicação Extraterrena Vai acontecer E vai ser Muito engraçado Porque muitos de nós A gente vai olhar Né Porque vai ter mesmo Igual as coisas Que a gente vê no filme Ah né Vai rolar Logo mais E eles falaram Que a gente vai olhar Vai reconhecer Os familiares Né E vai dar um choro Inexplicável E algumas memórias Vão ser ativadas Algumas pessoas Vão ficar muito Aterrorizadas Então vai ser Todo um trabalho Que vai ser feito Ainda mais De necessidade Surreal Ai eu vou tá aqui Gente Eu vou tá aqui Pra ver isso Porque eu quero muito ver Aí eles Não Não Droga Não gostei De ouvir isso Mas eu vou ver De outro jeito Né Tá bom Tá tudo certo A gente sempre vê Eles estão falando Que a gente vai tá Trabalhando lá Né A gente vai tá vindo De volta De uma outra forma Gente Obrigada De verdade Até Bete Eu tinha falado Com o mar Eu Eu tenho que sair Mais cedo Porque eu tô com visita Lá em casa A gente vai Preciso ir pra natureza Mergulhar no mar Preciso ir na cachoeira Preciso Então eu preciso ir lá Que é uma turma linda Tá Mas eu amo vocês Tá Vocês Vocês podem Continuar Beijo Tchau Mestres Ascensos Tchau Tchau E aí Que lindo Estamos aqui Vivenciando esses processos E experienciando Né Essa Essa possibilidade Que até pouco tempo A gente não acreditava Na verdade A gente nem sabia Que existia Essa possibilidade E hoje A gente tá vivendo Ela E como a gente Tá vivendo A gente pode dizer Pra todos Que estão aqui E pra todos Que vão assistir É real É real É real Acredite É você Acredite E se você tiver dúvida Eles mandam Alguma mensagem Confirmando pra você Dizendo que é real Então abre o seu coração Então abre o seu coração Escolha Reconheça E vamos E vamos todos Simbora Minha gratidão imensa Mateus Gratidão Por esse momento lindo Estarmos aqui Na nossa família Reunidos E trazendo mais E mais E mais Daquilo que a gente Acredita Como sendo O verdadeiro caminho Que é a paz É isso mesmo Gratidão Mate Gratidão Amado Vocês são um grande movimento De amor Na minha vida E Só gratidão Gratidão Quem encorou essa energia Quem vai assistir depois também Gratidão Que cada um possa Tirar o melhor proveito Desse movimento Tão lindo que nós vivemos Com certeza Gratidão Até a nossa próxima Live Até a próxima